Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, e a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Hoje estamos aqui para celebrarmos esse momento tão especial, que é estarmos com a Palavra de Deus nesse programa. Hoje, com muita alegria, a gente celebra também São Barnabé, grande santo da nossa igreja e apóstolo. E o texto bíblico que vai nos guiar é Atos 11, 21 a 26, depois 13 de 1 a 3. Ele nos diz assim, Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram o ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia, havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse dia a gente vai lembrar esse grande apóstolo Barnabé. Barnabé foi um homem, como diz a Sagrada Escritura, cheio da graça de Deus. Um homem bom, cheio do Espírito Santo. E olha só, meu irmão e minha irmã, aqui vai nos dizer uma coisa muito interessante. Que as pessoas começaram a acreditar porque Barnabé era bom. As pessoas começaram a estar mais com Deus porque Barnabé era cheio do Espírito Santo. O exemplo que arasta, o exemplo que levam os outros a se encontrarem com Deus. Essa é a grandeza de quem se entrega ao Senhor. Barnabé era um homem bom. Quando a Bíblia usa bom, e usa muito pouco, essa palavra era uma pessoa boa, era um homem bom. É usado para José e é usado para Barnabé. São poucas as vezes. Isso quer dizer que ele era um homem justo. interiormente cheio de Deus. Transparecia nele a bondade de Deus para com os homens. Esse exemplo de Barnabé pode ser o nosso hoje. Nós também, cheios do Espírito, podemos viver essa bondade para com as pessoas. Como é bom, meu irmão e minha irmã, a gente estarmos perto de pessoas boas. Como é bom a gente sentir a bondade de alguém para conosco. Quando alguém usa de misericórdia, quando alguém tem o Espírito cheio na vida dele. E Barnabé é assim. Tanto que ele se dá conta que aquela comunidade precisava de Saulo. E vai buscá-lo. Ele não faz as coisas sozinho. Ele busca quem pode ajudá-lo a ser missionário. E ele era profeta e doutor, como diz no final. Entre eles, Barnabé. Esse apóstolo, hoje vai nos indicar o caminho para seguir Jesus. Caminho da bondade, cheio do Espírito Santo, capaz de cooperar, capaz de se entregar para que o reino de Deus aconteça. No final diz que os dois jejuaram, junto com toda a comunidade. E separado Barnabé e Saulo para uma nova missão. Nossa vida, muitas vezes, também tem esses lados. Deus quer nos separar para que a gente possa trabalhar em missão. E eles partir. Não tenha medo, então, de como Barnabé, entregar-se ao Senhor para também ser um apóstolo e um missionário. E precisamos, por isso, viver aquilo que ele viveu. A fé e a bondade. Precisamos nos encher da alegria, como ele diz aqui. E permanecer fiel ao Senhor e firmes de coração. Essas virtudes vão dando a base também para a nossa vivência de fé. A alegria, a firmeza, o entendimento, o estar com o Senhor, para que a gente possa cada vez mais crescer. Barnabé vai dando-nos o exemplo de como viver. Barnabé vai nos dizendo, olha, o caminho pode ser justamente por aqui. E é assim, cheio do Espírito Santo, que nós também vamos servir a nossa igreja. Cheio do Espírito Santo, que nós também podemos ir em missão. Cheio do Espírito Santo, nós podemos ajudar tantas pessoas a encontrarem Jesus. Hoje nós pedimos o auxílio de Barnabé, para que também nós possamos ser grandes missionários do Pai. Às vezes não precisamos ir longe. Isso pode acontecer na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. que São Barnabé nos ajude, nos proteja, interceda por nós e faça com que possamos sempre trilhar nos caminhos do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.